E daí meus queridos, ó, de novo elas atacam por aqui, hein? Saveiro, top demais do nosso amigo Lucas. Vugo Japa? Tudo bom, Japa? Beleza? E aí, ele que é o menino que monta os carros como se não houvesse amanhã. Não é verdade? Só no padrão original. Que da hora. Vocês que já assistiram o Gol Vermelho. E lá no Insta, ele deixa nos destaques todas as modificações que ele faz. Então, você que tem curiosidade de saber como que esse carro vai ficar, que ele acabou de chegar, né? Esse carro tá entrando agora, mas logo, logo vai vir alguns upgrades aí. Japa, conta pra gente, Saveiro, que ano que é? Essa daqui é 2002. 2002, qual que é a geração dela? É a fase 1, né? A G3. G3 fase 1. Por que fase 1? Explica pra mim, por favor. Por conta dos para-choques, né? Por tanto, o dianteiro, o traseiro, a tampa também muda. Então, são esses detalhes. Vamos ver lá a parte traseira. O interno é maior, né? Da parte traseira. Da tampa, você fala? Isso. Então, a fase 2, a tampa... É menorzinho, né? O segundo é menor. Muda as lanternas na fase 2 ou não? Na fase 2, eu acho... Putz, é que eu tô entrando no mundo de Saveiro. Eu acho... Eu acho que a fase 2 é o telefoninho. É, eu acho que dá uma diferencinha. A super sonha, eu sei que é diferente. Isso, tem essa diferença. Aí o para-choque muda também. Mas eu acostumava só com o snow, né? Com o Saveiro. Porém, Saveiro era um sonho antigo, né? Antigo. Desde a época do snow ou não? Bem antes. Bem antes? Bem antes. Caramba. Meu avô, ele mexia, né? Com plantação, meu pai também. Então, sempre teve utilitária na família, né? Teve Strada, teve S10. Aí o Saveiro sempre teve com o meu avô, né? Teve quadrada, teve bolinha, teve G3. Só que a G3 também era um sonho do meu pai. Ele nunca teve, né? A Saveiro sempre falava... Lucas, você tem que ter esse Saveiro. Você tem que ter esse assado. Só que falava dessa geração, né? Que ele falava, ah, o painel desse carro é muito bonito. O carro tem o motor bom, assim, assim, assado. Então, era um sonho bem antigo. Era um carro que eu tive muito contato, principalmente na minha infância. E tá aí. Que legal, meu. Parabéns, mano. Que da hora, meu. Show de bola. Você falou da parte de painel. Vamos ver essa interna. Vai desse lado que eu venho aqui. Vamos ver esse painel é um pouquinho diferente. Cara, que legal. Essa janela aqui bipartida é original, né? Essa é. Olha aqui. Esqueminha, tudo certinho. Volkswagen. Pilginton. Aí vem com o Santo Antônio. O Seu Antônio. O Seu Antônio, a capotinha você montou ontem, que eu vi. Venho sem, mas só que a gente montou. Que legal. Sem a capotinha não dá pra ficar, né? Ah, não dá. Até uma questão de segurança. Às vezes você quer colocar aqui uma caixa de ferramenta. Colocar alguma coisa e fica guardadinha. Olha que legal. E futuramente a gente vai montar um somzinho. Eita. Somzinho ambiente. Somzinho ambiente. 15. Ah, tá certo. Dá licença aqui. Olha que legal, meu. Olha os detalhes. Bom, banco original Vox. Esse é. Tanto é que ele conversa com os forros de porta. É mesmo. Olha só. Que legal. Olha aqui. Desse lado dá pra ver bem os detalhes. Original do ano, né? Da época. Os tapetinhos Warcall. Que também vinha, né? Já no carro antigamente. Padrãozinho, né? Padrão, né? As modificações já que a gente fez aqui por dentro, né? O volante. Que volante que veio nela? O volante, ele veio aquele que eu tive no Snow. Que é do Golf, né? Mas só que ele veio em uma réplica. Então não era original. Se fosse original, eu acabava deixando, né? Que é um... Eu acho um volante bonito. Mas só que... Por não ser original, eu acabei trocando e colocando esses quatro raios aqui, né? Acho que é da Paraty Trackfield, né? Então também não é original desse carro. Desse carro, não. Então, daquele que sai aqui, eu acho que é aquele que é mais gordinho em cima, ele vem com um terceiro raio aqui. Ah, legal. Mas ficou bonito. E esse é original, o Vox, né? Esse é original. E o painel? Esse painel, ele só marca o... a velocidade e o combustível, né? Que legal. É um painel, pelo que eu pesquisei, nos grupos, no... em toda a internet que tem por aí, fala que sai com esse painel e esse console. Olha, o pessoal tá confundindo bastante, falando que esse console é do G4. Lembra bastante do G4? Acho que na verdade é do G4 também, né? Mas ele saiu nessa versão também. Já veio nesse carro. Já veio nesse carro. O G4 depois que recebeu ele. Isso. Aí gera essa confusão. Aqui, já veio assim? Essa veio... Então, aqui veio até mostrar aqui, ó. Veio com isso aqui, ó. Nossa, literalmente isso aí. Veio com isso aqui, ó. Não marca nem a marcha, né? Se o cara não sabe onde que é, a Heli fica meia hora procurando aqui. Aí, daí esse aqui é Volks também. Esse é tudo original. Nossa, aí que legal. A coifa, né? E a manopla. Olha que bacana. Esse acabamentinho aqui também que acabei colocando. Ah, o copinho, né? Não veio, né? Deixa eu ver. Olha que legal. Olha lá o Volks desse lado aqui. Zero. Originalzinho. Sempre no padrão. O pessoal às vezes fala, ah, mas é friso, não sei o que, né? Que é o termo que rola aí no nosso mundo. Mas, meu, eu gosto do negócio tudo no padrão. Sempre original. RD5 aqui também é uma multimídia. O que que tinha aqui antes? Ele tinha um 2Gin. Que era um... Assim, o pessoal sempre usa, né? Como um modelo universal. Você pode instalar em Honda, você pode instalar em qualquer outro carro. E tava aqui, um 2Gin. Acabei vendendo, colocando esse RD5. Iluminação toda vermelha. Olha que legal. Toda vermelha, ó. À noite aí. Acho que não vai dar pra ver. Mas, à noite, ele fica todo vermelho. Olha só que da hora. Até uma peça meio exclusiva, né? Porque o que sai, que mais é aí vendendo, é com a iluminação aqui. Azul, né? Azul. E é original de que carro esse aparelho? Esse é do Polo. Ah, do Polo. Esse RD5 aqui é de um Polo 2012. Que bacana. E dá certinho? Como é que é a parte de instalação, a parte elétrica? O chicote já vem preparado? Como que funciona? O Polo, ele já tem... A multimídia 2Gin antes. É, pelo 2Gin aqui, foi plug and play. Não teve muito trabalho. E tanto é que esse aparelho aqui, eu comprei de um conhecido meu que tinha numa Saveiro G3. Até agradecer ele aí, porque a gente vem nessa pegada das peças originais. O irmão dele também me ajudou pra caramba aí, que é o Júnior e o Xandão. Ai, que legal. São dois caras aí que estão me ajudando pra caramba aí, porque igual eu falei, né? Sempre tive gol bola, entrando no mundo da Saveiro. Agora aqui, a gente pega mais amizade ainda com outras pessoas, né? E os gols sempre G2, né? Sempre G2. Sempre G2. Agora que você deu uma... Uma mudada, né? Uma mudada. Aí tá certo. E outro, você explicou, né? Remete à família, remete ao avô. O pai tinha sonho também. Seu pai ficou feliz na hora que chegou. Pra caramba, pra caramba. Ele até me parabenizou todos os outros caras. Ai, que legal. Ele fica feliz, mas esse foi o primeiro aí que parabenizou. Isso daí não tem preço, cara. Nossa, esse tipo de reconhecimento... Ele não paga. É muito top, cara. E motor? Que motor que tem? Vamos lá. Vamos adiantar, né? É a AP 1.6. A AP 1.6. Que legal. Retrovisor, ele veio pequenininho assim mesmo? Veio. Esse ano, é o 2002, né? É o mesmo modelo do Golf. Isso que eu ia perguntar. É o mesmo modelo do Golf? É. Tanto é que eu vou ter que comprar a lente, né? E aí, na hora que eu fui negociar, não. Eu fui perguntar pro vendedor, né? Ele me explicou que é o mesmo modelo do Golf. Vai vir a lente azulzinha ou vai vir a lente normal? Tô procurando azul. Mas tem que ser Volkswagen? Tem que ser original. Original. Que legal. Zé Frizo Master. Essa tampa aqui, essa tampa pra quem tá em casa, né? Pra quem tá assistindo a gente agora, não entrou no Instagram, por favor, entre no Instagram do Japa pra vocês entenderem. Essa peça aqui que a gente tá filmando agora, ela existe antes dessa Saveiro. E o Japa vai contar pra nós agora. É uma recordação, né? Que eu tenho de um carro que me marcou muito pra mim, né? O famoso Snow aí, que era o golzinho que eu acabei sofrendo acidente, né? Foi o divisor de águas, né? Foi o divisor de águas, né? Como a gente contou no vídeo anterior, né? E aí tava essa peça nele, aí coloquei pra venda, não consegui vender. Aí eu falei, ah, não consegui vender, eu vou guardar, né? Assim como eu tenho outras peças, né? Sim, sim. Tinha essa capa, tem um volante dele até hoje, que é o volante que tava, um modelo semelhante, mas o que eu tenho é original, tem o painel, tem algumas peças dele lá. E sobrou, né? Pra quem tá em casa, na época, você tava voltando com o carro e uma pessoa embriagada acabou pegando seu carro na rodovia, né? Aí acabou dando no que deu e... Deu perca total, você não recebeu. É isso. Mas foi o divisor de águas, a virada, né? A virada de chave. Que legal, né? Bacana, né, Japa? É. Isso aí foi uma história bem... Pra quem tá aí se perguntando, tá, conta a história. Vou deixar na descrição do vídeo aqui, ele contando mais sobre esse momento que tudo era pra dar errado, né? Muitos talvez até desistiriam no seu lugar e se não desistir, continuou. Por isso que tá aqui. Firme e forte. E aí foi uma peça que eu guardei por bastante tempo. Acho que ele tava aí uns dois anos já, bem dizer. Caramba. E aí veio pra cá, eu falei, ah, sabeiram, né? A gente tirou, na época a gente tirou do carro Dudu, que é um outro amigo meu, que sempre tá comigo também. Tanto é que no dia que eu fui buscar sobre ele, ele foi comigo. Ah, que legal. Essa tampa tava no primeiro carro dele, era um G3, fase 1 também. E aí ele tirou porque ele levantou o motor e câmbio, né? Então aí acabou, acabava pegando a tampa, né? Aí ele falou, Japa, aguarda lá. Aí acabei usando no Snow e agora tá na Saveiro. Que legal, cara. Olha, é uma peça que tá acompanhando. Essa tampa, você que instalou também. Isso, a tampa aqui, ó. Essa tampa aqui, na época que eu usava, eu usava sim essas travinhas aqui, essas capinhas, né? Hum, ficava o parafuso aparente. Ficava aparecendo aqui. Aí comprei. Também original. Todos os detalhes aí que a gente tá falando, tudo peça original. Nossa, que legal. Reservatório d'água também, foi trocado. Ó, tudo com fluido. Não sei se... Ah, tá aqui por trás, ó, o emblema. Olha que legal. Eita, que top, hein, meu? Chique show. Bom, pra quem tá em casa, o Japa, ele monta os carros primeiramente pra uso dele e ele coloca na rifa, confere? Então ele faz as rifas, então você entra no Instagram, pode acessar lá e você vai ter acesso a todas as informações. A Saveiro, como era sonho, ele ainda tá falando que talvez não vá pra rifa, mas a gente não sabe de amanhã, não é verdade? Nunca, nunca diga nunca. Nunca diga nunca, tá certo. Bom, vamos falar agora de roda e pneu. A roda... Deixa eu só abaixar o capô. Por favor, pra quem tá assistindo o vídeo, essa roda tá à venda, né? Isso. Essa roda tá à venda. Roda e pneu. Roda e pneu. Ela é uma Aro 17, qual que é o modelo? Essa daqui é da TSI, né? Ah, tá. A moto TSI, saiu nos G3 também. Original Volks ou não? Essa daí é uma réplica, né? Uma réplica, Volcano, talvez? Eu acho que é BRW. BRW. Eu não tenho certeza porque da roda não tem nota fiscal, tem nota fiscal do pneu. Ah, tá. E o pneu 1853517? Isso. Nas quatro? Os pneus tão bem legais também. Carnudo, carnudo. E qual que é o valor? Se é que já não vai ter vendido no dia que saiu o vídeo. Roda e pneu, roda e pneu eu tô pedindo 3,5. E se alguém interessar, acho que a gente vai deixar aí depois o Instagram, né? Sim, sim. Aham. Só acessar lá, chamar a gente que a gente negocia aí. Com certeza. O Japa é bom de negócio. E qual que é a roda que vai entrar aí? Já tem um pensamento? Ah, eu quero, assim, até comprei pneu. Mas a ideia de medida é 18. A roda eu ainda não defini. Mas vai vir 18, então. Suspensão, Japa. O que que tem aí de suspensão? Aqui, por enquanto, tá rodando de suspensão a rosca. Ah, é uma rosca slim. Mas a gente vai tirar. Vai tirar, vai entrar na fixa daí. Isso, fixa. Mandar pro Denão. Isso aí. Eita, que da hora. Vai ficar top, hein, meu? Denão sempre fazendo os carros aí, até agradecer ele. Ô, bacana. E é um cara de confiança. O pessoal aí que precisar de um trampo de... Uma recomendação fica aí. E não é só confiança. O cara gosta. Gosta. Ele gosta de ver o carro baixo e gosta de andar e ver no conforto. Além do Denão, tem o pessoal da Santa Clara também, né? Isso. Que faz a parte mecânica. Sempre faz o serviço pra mim. As revisões, né? Tira motor, faz tudo. O Japa é doido. Eu já falei. Já pra falar pra você, é outro nível, cara. Se você quer comprar um carro, compra o Japa. Você vai ter certeza que o carro é top. Bom, esquecemos de falar alguma coisa? Acho que por enquanto só das modificações, né? Hoje mesmo chegou o farol. Ah, é. Os faróis vão ser trocados, né? Se for acompanhar, aí vai ver. Depois a gente mudou. Você fez uma cirurgia de catarata, mas é uma cirurgia de catarata. Mas o problema tá na lente. O Gabriel aí deu um talento aqui pra gente. E o melhorou bem, cara. Melhorou pra caramba. Mas só que o problema tá por dentro da lente, né? E você fazer um serviço aqui bem feito, de você tirar a lente, fazer um serviço por dentro do farol, você vai gastar em cerca de mais ou menos uns 500, 600 reais pra fazer bem feito. Sim. E aí o que eu optei em colocar aqui é o foco duplo, né? Ah, já vai vir o foco duplo. Já vai vir o foco duplo pra cá. Eu comprei o foco simples primeiro, né? Aí na oportunidade apareceu o foco duplo. Aí? Aí não tem como, né? Que da hora, Japa. Japa, agradecimentos pela realização do sonho aí. Quem que você agradece? Primeiro a Deus, né? Amém. Sem ele aí a gente não ia conseguir quase nada, né? É. Família, meu pai também, igual eu falei, era um sonho dele. E sonho meu, meu vô também deve estar muito feliz, né? Porque hoje ele não tá mais entre a gente. Mas ele tá muito feliz. Com certeza. Vendo tudo isso aí. E é isso, você também pela oportunidade aí, sempre cedendo espaço aí no canal. Opa, é nóis, tamo junto. O pessoal aí também sempre que mexe nos carros, né? O Denão, o Pedro lá da Santa Clara, o Ricardo também vai segunda-feira pra ele lá. Por isso que tá sem a tampa lá atrás. Verdade. Eu dei uma disfarçada, eu dei uma disfarçada. Eu tava preparando a tinta e segunda-feira vai pra ele lá. O Renan também que sempre mexe na parte elétrica dos carros e é isso. Que legal, Japa. Mais uma vez. Deus abençoe. Sucesso. Fiquei muito feliz de ter realizado esse sonho. Fazia tempo que você falava desse carro pra galera, né? Sempre fazia um story. Deus, aí eu de novo. E aí tá aí, ó. Saveiro, Taramão, parabéns. Você que tá aí em casa, tá aí, ó. Tem sonho, corre atrás que ele vem. Não tem outro jeito. Valeu! Tchau. Tchau.